A safra deste ano deve ultrapassar 270 milhões de toneladas de grãos, de acordo com a Conab. Um aumento de 5,7% em relação à produção do ano passado. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olha, é desnecessário falar sobre a importância da produção agrícola e da agricultura, tanto no PIB brasileiro, na renda, na geração de empregos, postos de trabalho. Mas eu queria destacar um outro ponto que é importantíssimo, que é a participação da agricultura nas exportações. Grande parte do superávit que o Brasil teve no ano passado, em torno de 50 bilhões de dólares, e provavelmente teremos, ao que tudo indica, esse ano, já com 20 bilhões de dólares de superávit até agora, é graças ao setor agrícola. O complexo soja tem uma grande participação nisso, mas também temos outros produtos que são importantes, como laranja, café, etc. São muitos. E também gostaria de destacar um outro ponto que muitas vezes é esquecido. Muita gente fala que o aumento da produção agrícola é prejudicial ao país, porque significa que está havendo um pressionamento em relação às florestas, áreas com vegetação nativa, etc. Isso não é verdade, isso não procede. Esse aumento de 5,7% conseguido neste ano em relação ao ano passado foi possível graças a aumentos de produtividade. Há um estudo mostrando que o setor agrícola brasileiro cresceu, em média, 3,5% em termos de produtividade entre 1975 e 2005. Há um estudo mostrando que o setor agrícola brasileiro cresceu, em média, 3,5% em termos de produtividade.